Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal! Aí ó, perfumaria do rei. Ó o que temos aí pessoal. Perfume masculino. Tem que ser um pouquinho mais longe. E daqui pra cá é feminino, ó. Presentinha aí pessoal, ó, podia dar as mães. Eu já vim buscar o meu, ó. Corre que ainda dá tempo. E faz em quantas vezes, Carolina, no cartão? Dez vezes. Dez vezes no cartão. Sem juros. Sem juros. Ou com fio do bigode. Aí ó pessoal, ó. Tem promoção e pra mocinha também. Pra moção e pra mocinha. Olha pessoal. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aí ó. Você que procura um creme bom pra pele. A pele fica bonita assim, ó. Compre isso aqui, ó. Que vocês não vão se arrepender, ó. Aí pessoal, ó. Aqui pessoal, ó. Esse aqui, ó. É o meu, ó. Esse aqui, ó. É muito bom. Eu recomendo, ó. Perfume pro dia das mães. Ó pessoal, corre pra cá. Rolante perfumaria do rei. Todos os preços pessoal aí, ó. Olha. Depois. Ah, é. Você quer ser barriga também? Não. Não, não é mesmo, né? Não, não vai ficar. Olha o cheiro. Tipo assim, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Uma vez eu comprei. Uma moção. Um titzinho, ó. Um titzinho, ó. Aqui tem uma foto aí, tu, né? Tito, tem uma foto aí, tu, né? Oi, cedura? Ah, é. Ó, tá lá mesmo. Ó. É esse aqui, ó. Esse aqui, ó. É o meu. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Muito bom, ó. Lembrando, perfumaria do rei. Dia das mães tá chegando. E qual a mãe que não gostaria de ganhar um perfume desse, ó. Quer fazer um presentinho muito, muito bom. É aqui, ó. Né, mãe? Né, mãe? O melhor presente é o perfume, né, mãe? É, mãe. Aí, ó, pessoal, ó. Dia das mães, perfumaria do rei. Rolante. Tchauzinho. Eu já vou levar o meu. Corre pra cá, ó. É só ligar e escolher o seu aí, ó. Tchauzinho.